Oi, se você não me conhece, pois agora tá me conhecendo, meu nome é Gia, eu falo de organização e produtividade aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok e em várias redes. E pelo título do vídeo você já deve estar pensando no que vai ser, né? Então hoje eu vou ensinar como pessoas de 20, 18 anos, pessoas que estão começando a trabalhar, podem organizar finanças delas pra não ficar perdido no futuro, né? Saber como organizar, saber como guardar dinheiro. Enfim, vou mostrar um pouco pra vocês de como isso funciona. E o software que eu vou estar usando hoje é o Notion. O Notion é um site gratuito onde você consegue organizar a sua vida e ele é fantástico porque ele é super personalizado, você consegue colocar as coisas do seu jeito, da forma que você faz, sem ninguém falar nada, né? Pra você. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso de Notion, onde eu ensino do zero ao avançado e também tem aulas sobre orçamento e finanças. Mas hoje eu vou falar só sobre como você pode começar a organizar seus primeiros salários lá dentro do Notion. Não sei mais delongas, bora pro tutorial. Pessoal, já abri aqui o Notion e no Notion eu já abri o template que eu vou disponibilizar pra vocês aqui embaixo na descrição. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. Bom, a primeira coisa é que eu coloquei um budget de R$1.500. Eu vou até mudar aqui e colocar em português um orçamento mensal. O orçamento. O orçamento. Considerando que esse template foi feito para um estagiário, então R$1.500 é um salário médio de estagiário. Pode ser menos ou mais, aí você vai adaptando o seu negócio. E o que eu coloquei foi alguns exemplos de gastos, de gastos que eu considero que as pessoas fazem e são essenciais. Aqui eu tô considerando uma pessoa que não paga a faculdade, então faz faculdade pública, qualquer outra coisa, e não paga a faculdade dela. Então, eu coloquei aqui, a primeira coisa que eu coloquei foi dinheiro de reserva, então eu coloquei dos iniciais todo mês pra você guardar como reserva. Esse dinheiro você não mexe, esse dinheiro você não gasta, esse dinheiro você guarda num CDB, você guarda numa poupança, você guarda onde você quiser. Mas esse dinheiro aqui você não gasta. E por que isso, né? É porque quando a gente vai guardando dinheiro, quando você for demitido ou se acontecer alguma emergência, você tem esse dinheiro lá pra usar. Então, não é um dinheiro de usar, não é um dinheiro que você vai ficar gastando, é um dinheiro que você vai guardar pra alguma coisa, alguma emergência, algo do tipo. Aí eu coloquei aqui dinheiro pra sair, iFood, que eu sei que todo mundo compra, né, quando é estagiário, né, que a gente não tem muito tempo. Então, eu coloquei aqui 300 reais, que eu acho que é considerável, considerando que estagiário economiza bastante e a gente não sai por aí gastando, né. Então, eu coloquei transporte da faculdade, transporte de trabalho, considerando o ticket de 2,20 aqui de São Paulo, eu não sei como é em outros estados. Então, o ticket de 2,20 pra estudantes, coloquei aqui trabalho e faculdade. Eu considerei 100 reais pra você comprar em cursos e etc. No total, dá 846 reais e vai sobrar mais ou menos uns 600 reais. E agora a gente vai falar como você pode usar, né, esse dinheiro que sobra depois de você colocar todos esses gastos que são bastante necessários na sua vida. Bom, o que eu coloquei aqui no total do banco esse mês, então você vai, tipo, fazer a conta bonitinho e você vai ver quanto sobrou no seu banco esse mês. O que desse total investido pode ser a sua reserva, pode estar em algum lugar e pode ser outro dinheiro que você gosta de guardar desses 600 reais. E aqui embaixo eu coloquei metas com dinheiro. Então, por exemplo, eu coloquei uma viagem pra praia, considerando dois dias, sei lá, em um maresias e algo do tipo, 630 reais pra você não ficar apertado. E é uma viagem dividida e etc. E aqui embaixo eu coloquei o Lollapalooza, por exemplo, ai, eu quero ir pro Lollapalooza em 2023, 2024. Então, aí eu coloquei 750 reais no ingresso, Uber de ida e volta, alimentação, vai ficar em torno de uns 1.200 reais, fazendo uma conta bem em X. E o que eu faria com essas metas e com esse restante de dinheiro que sobrou, né? O que eu faria é, eu colocaria numa função do Nubank, se você tem conta no Nubank, que você consegue ir guardando como se fosse um cofrinho. E aí eu colocaria o nome desses dois. Então, uma viagem da praia, Lollapalooza, ou tipo, você quer comprar um computador novo, você vai colocando um certo de dinheiro que você vai estipular. Estipular uma quantia de dinheiro. Para guardar. Aí você vai guardando pra ir conseguindo esse dinheirinho que você quer, colocando um prazo desse dinheiro que sobrou. Você continua tendo a sua reserva, mesmo assim, continua tendo sempre a reserva. E aí você consegue ir guardando esse dinheiro que sobrou e ir estipulando, mesmo com esses gastos. Mesmo com esses gastos que eles são fixos. E ir estipulando e guardando esse dinheirinho pra você conseguir realizar as coisas que você quer. Então eu coloquei esse template bem, bem simples pra vocês. Eu vou colocar mais, onde eu colocaria meu dinheiro. Colocaria também um CDB com a data. Aí você olha os CDBs, tá? Pra quem não sabe, o CDB é status de depósito bancário. E o status de depósito bancário, às vezes, ele gera dinheiro pra você. Então, por exemplo, tem o CDB do XP que você consegue gerar 200% do CDI, eu acho que tá hoje. Então, e ele é estipulado um prazo. Então, por exemplo, se você quer viajar em janeiro, você pode ir colocando esse dinheiro da viagem. Todo mês uma quantia, e esse dinheiro vai rendendo pra quando você retirar essa quantia, você ter um pouco mais de dinheiro. Você pode colocar no CDB com a data, você pode colocar no Nubank com o frinho. Você pode deixar na sua conta, mas eu não recomendo. Não deixem na conta de vocês, porque vocês vão gastar. Ou vocês podem deixar em uma conta separada, que eu acho mais esperto. Uma conta que renda, tipo, PicPay e essas coisas assim. Então, você tem essas metas com dinheiro, que você pode ir guardando esse dinheiro que sobrou. O que eu gosto do Notion, é que o Notion conta pra gente. Então, ah, R$846,00 mês. E aí, eu consigo ir atualizando isso de uma forma bem simples. E ir utilizando esse salário que eu ganho. O que eu quero que vocês entendam, é que dinheiro de estagiário é algo que se você não saber cuidar, no final do estágio, se você não for efetivado, você vai ficar, ah, eu tô sem dinheiro e etc. Então, quando a gente tem essa organização, a gente tem essa reserva de emergência, a gente entende os nossos gastos e consegue guardar dinheiro pra nossas pequenas metas, a gente já vai administrando esse dinheiro, porque quando a gente ir crescendo na nossa carreira, a gente saber administrar ele. Então, é um template bem simples, eu vou disponibilizar. Esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Então, já deixa o seu like, já comenta aí o que você achou. E me conta se eu te ajudei e como você pode começar a organizar esses primeiros salários que tá caindo na sua conta. Eu sei que é algo muito novo pra quem nunca teve esse contato com o dinheiro, mas guardar, aprender a organizar o nosso dinheiro é muito importante e faz muito parte da organização, principalmente da organização pessoal, que é o que eu ensino aqui no canal. Então, já se inscreve para mais.